Olá, eu sou o Vasco Pão Enim e sou o Jim, aqui está eu, no Emoji, o filme. Muita gente pensa, é que se passa dentro de um telemóvel com aquela bonecada toda. Este é um filme que responde a essa e a todas as questões que tenham acerca de telemóveis. Nos cinemas em agosto, Emoji, o filme. Eu faço a cara certa. Ficas tão lindo quando fazes essa cara.